Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E você, cidadão, pode denunciar situações que contrariem leis ou que configurem a má utilização do dinheiro público. A Constituição Federal dá o direito a todos nós de fiscalizarmos isso. E uma das formas de atuar é procurando a ouvidoria do Tribunal de Contas de cada estado. Aqui em Mato Grosso, este canal de comunicação tem gerado resultados. Em 2009, foram 1.206 chamados. Desses, 942 foram denúncias. 284 foram submetidas a auditorias. E 116 se transformaram em processos com multas e restituição de dinheiro aos cofres públicos. A ouvidoria do Tribunal de Contas vem contribuindo para o controle social dos gastos. O cidadão contribuinte já percebeu que pode auxiliar na fiscalização do uso do dinheiro dos impostos e se torna cada vez mais atento e participante. Qualquer cidadão pode exercer o controle sobre os órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas através de seis canais de comunicação que o colocam em contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas. São esses canais, o disco de denúncia, a denúncia online, a correspondência, o e-mail, o fax e o telefone. Começa nesta sala o atendimento dos chamados, que recebem um protocolo, que seguirão trâmites internos até se transformarem em julgados. E esse é o caminho que permite a participação direta de cada um no controle das contas públicas. A participação do cidadão é extremamente importante, porque ele estará contribuindo para os trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal. A denúncia que ele faz, seja de forma anônima ou identificada, nós encaminhamos para o conselheiro relator, que vai averiguar, vai fazer as diligências necessárias e, se necessário, instaurar um processo de representação dentro do Tribunal. E todas as informações sobre a ouvidoria, os meios de contato e como fazer denúncias, você encontra no portal do Tribunal de Contas, que aparece aí no seu vídeo.